Olá, eu sou a Fafá e uma história eu vou contar. Vamos ativar a minha antena captadora de histórias? Antena, que pro céu aponta! Capte uma história que a Fafá conta! A antena captou uma história muito divertida. Sete Patinhos na Lagoa, de Caio Ritter, da editora Biruta. Então aumente o volume, chame a família e os amigos, que a história já vai começar. Sete patinhos na lagoa nadavam pra lá e pra cá. Até que o jacaré Barnabé chegou pra perturbar. Abriu sua feia bocarra, soltou um bafo pestilento. Tentou engolir os patinhos, mas os sete fugiram a tempo. No entanto, um dos patos, dentre todos o menorzinho, se perdeu do seu grupo e ficou na lagoa sozinho. Estava lá, todo alegre e faceiro, do susto já esquecido. Quando viu no meio da água um rabo bem verde e comprido, quis correr, quis gritar. Não teve tempo, era tarde, pois o jacaré Barnabé de um pulo engoliu o pequeno sem alarde. Na lagoa, seis patinhos brincavam de nadar. Não percebiam dois olhos, que os fitavam sem parar. Um urro, um berro, um grito, um choro, um lamento, um gemido. Foi tudo que os seis fizeram quando viram o jacaré atrevido. A bocarra se abriu em dentes e a língua lambeu os beiços. Correram cinco patinhos, o sexto foi pego de jeito. Na boca do Barnabé, mexeu-se, bateu asas, voar quis. Mas na arte de engolir patos, o jacaré não era aprendiz. Cinco patinhos na lagoa, meio tristes, procuravam o irmão. Porém, atrás deles, seguia o terrível jacaré comilão. O melhor é fugir aqui, gritou o patinho maior. Os cinco correram para a margem, a situação ia de mal a pior. Atrás deles, seguia furioso o esfomeado jacaré Barnabé. Com o rabo servindo de leme, agitava com força os pés. Corria atrás dos coitados, tinha fome de pena e de pato. Já pensava no farto almoço que teria naquele regato. Os cinco patinhos, todavia, agora estavam espertos. Fugiam em disparada quando Barnabé chegava perto. No meio de toda a correria, o jacaré percebeu então que teria de ser ardiloso se quisesse continuar a refeição. Botou óculos escuros, chapéu de pena amarela. Fingiu que era artista de filme ou de novela. Um dos cinco patinhos, o que mais desejava a fama, foi ao encontro do falso artista que o enrolou em sua trama. Abraçou o pobre pato, falou que ter fama é legal. Depois o meteu goela dentro, sem pimenta, azeite ou sal. Barnabé soltou um arroto, vestiu peruca e saia de tafetá. Mentiu que era uma boa tia, recém-chegada de Bagdá. O quarto patinho restante, dos quatro mais peralta, veio vindo, veio sorrindo, de colo de tia sentia falta. Barnabé, que bobo não era, arremedou voz fininha de mulher. E fingindo afeto e carinho, incluiu o pato sem faca ou colher. Um, dois, agora apenas três. Eram os patinhos na lagoa. Barnabé os observava, barriga cheia numa boa. Vestiu máscara de Batman, botou capa e cinto preto. Mentiu que era herói e que poria Barnabé no cabresto. Três patinhos aplaudiram, deram gritos, berraram urra. E pediram ao falso Batman que no jacaré desse uma surra. Eu daqui já expulsei aquele feio jacaré. Agora venham comigo, vou dar-lhes doce e picolé. E se foi o bate-jacaré pra dentro da caverna? Os três patos atrás, Barnabé passou-lhes a perna. Lá, o jacaré abriu sua boca enorme, deixou a máscara cair. Os patinhos apavorados só pensavam em sair dali. Porém, bobo Barnabé não era. E a porta já havia trancado. Lambeu os beiços feliz e engoliu dois pobres coitados. Não me coma, gritou o sobrevivente. Por favor, seu Barnabé, eu estou muito doente. Estou gripado, sou diabético. Sofro de mal-estar e de azia. Já tive febre amarela e de todas as cores. Tenho gastrite e miopia. Sofro de herpes e de artrite. Tenho tifo e catapora. Para sua boa saúde, o melhor é me deixar ir embora. Mas Barnabé só ria. Achava engraçado o desespero do pato. Lambia a boca, reganhava dentes. Só pensava no patinho em seu papo. Eu vou te comer, gritou o jacaré, certo do que dizia. Vou te comer até o pé. Não importa se tem azia, miopia ou melancia. Então, o pequeno pato teve uma ideia sutil. Arrancou uma pena do rabo e executou um esperto ardil. Na barriga do bandido, uma pena esfregou. Barnabé, de tanto riso, um dos patos vomitou. E veio outro mais dois e mais um. Depois, vomitou o cesto e não ficou mais nenhum. Contra risada e alegria, não existe quem possa. Nem monstro, nem dragão, nem jacaré cheio de bossa. Um jacaré na lagoa nada pra lá e pra cá. Não tem nada na barriga, só uma fome de arrepiar. E se acaba assim essa história sem qualquer mensagem ou lição? Sem dizer a que veio. Afinal, a minha intenção é mostrar que uma simples pena venceu o Barnabé comilão. E você, tem no bolso, na sacola ou na mão, um restinho de biscoito, pão, sorvete ou suco de limão? Ofereça ao Barnabé, que eu não ofereço não. Eu acho tão divertida essa história. Você gostou também? Conta pra mim. Na descrição aqui do vídeo, eu vou deixar um link caso você queira comprar esse livro. Ou também, se vocês quiserem, comprar a minha antena captadora de histórias. Quando vocês compram livros pelos links que eu deixo aqui ou lá na minha página do Facebook, uma parte da venda é repassada aqui pro canal. E assim eu sigo feliz, contando histórias e criando conteúdos pra vocês. Então curta, compartilhe esse vídeo e se inscreva aqui no canal. Ative também o sininho pra sempre ser avisado quando tem vídeo novo. Os beijos de hoje vão pra Nicole, Sofia, pra minha Xará, Flávia e pra Luísa. Claro, pra você também. Beijos e até sábado que vem.